O título deste segundo livro criou um título diferente, portanto, será Meilo em Londres, Operação Vaca Sem Rabo. O livro fala sobre um ataque terrorista em Londres, na altura em que comecei a escrever, todos os dias, basicamente, vinha notícias sobre um atentado terrorista. Então eu peguei num assunto que era atual e que era chocante, que era diferente, e decidi inseri-lo no livro. E depois, ao meio do livro, há uma piada sobre a Vaca Sem Rabo, e eu contava a decidir o título, não me lembrava de nada, só me lembrava de títulos banais, pensei, por que não fazer um título mesmo diferente? E então, Operação Vaca Sem Rabo, ficou. Ou seja, um livro com matemática atual, infelizmente. Sim, infelizmente a matemática atual, mas que eu queria realçar no livro, e até há atentados que são abafados e que as pessoas não têm noção de que eles existiram, mas que isto é recorrente, é frequente, isto acontece bastantes vezes, e pronto, não é algo muito bonito de ver, não é? E então, decidi meter dentro do livro. Sofia, tens apenas 12 anos, mas já te preocupas com o estado atual do mundo. Isso também se reflete nos livros que escreveste e que vais escrevendo? Sim, é algo que eu escrevo livros de ficção, mas também com alguma realidade. Por exemplo, os sítios onde os gatos passam são todos reais, mas os gatos falarem é obviamente ficção, não é? Portanto, eu tento misturar estas duas vertentes, mas deixar sempre uma certa realidade nos livros, e é por isso que eu também escolho sempre assuntos que realmente acontecem. Mas, por exemplo, o primeiro livro estava um pouco mais inocente que este, este livro agora tenta evoluir um pouco mais, e espero que nos próximos também esteja sempre a evoluir. Havia vezes em que eu não sabia se estava certo eu estar a escrever. Não era a questão de estar certa, era se eu realmente ia conseguir acabar, porque cada vez tenho mais atividades, não é? E às vezes não tinha a certeza, mas continuei. E correu tudo bem. Obviamente, há dificuldades, eu neste momento agora estou aqui a tentar lembrar-me, porque eram coisas pequeninas que eu consegui ultrapassar. Pronto, e então agora tenho o segundo livro já feito. E assim, isto, o lançamento, eu soube-a data há bastante pouco tempo, cerca de um mês. Nem isso, acho eu. Então, eu fiz a publicidade muito à pressa, ainda por cima nem estava 100% confirmada. Eu tenho 100% confirmada há par de duas semanas. E então, isto de andar aqui a falar às pessoas, ainda foi um bocado complicado. Portanto, eu tive que usar uma estratégia completamente. Eu estava com alguém, olha, aproveito, vou apresentar, podes vir, podes vir. Então, foi muito diferente do primeiro, que soube com muito mais antecedência. Mas já toda a gente sabe e espero ter a sala ceia hoje também. Eu quero continuar a escrever, como é óbvio, mas se não for possível, também não vou estar a escrever. Obrigado, eu escrevo por gosto. Portanto, eu vou tentar, mas agora eu não sei como é que vai ser no futuro. Ainda sou muito nova para isso. Neste momento, consegues conciliar o prazer que tens pela escrita com a escola, por exemplo? Sim, eu não escrevo regularmente. Eu, é quando eu acordo e agora quero escrever. Eu vou escrever, mas quando eu escrevo, eu escrevo, por exemplo, um capítulo. Eu escrevo mesmo, quando eu quero mesmo escrever, eu escrevo bastante. Então, isso ajuda no processo. Porque se eu escrevesse sempre, todos os dias, eu tinha um livro quase meio ano, meio ano. Porque eu realmente, quando escrevo, escrevo muito. Só que também é preciso estar a sentir o livro. E pronto, é isso que eu também tento pôr no livro, que as pessoas percebam que eu não estou a escrever obrigada. Tento deixá-lo lá sempre à minha marca. Antes de eu escrever o primeiro livro, se me dissessem que eu ia estar aqui a encher as salas, ia ir a escolas, ia ir a televisões, ia ir a rádios, ia ir a qualquer sítio apresentar um livro, eu não acreditava, não acreditava. Eu estava todos malucos que isto nunca pensei. Eu gosto sempre, os meus pais e o meu irmão sempre gostaram muito de ler, a minha família em si gosta muito de ler. E eu esperava sempre para poder aprender a ler. E quando comecei a ler, era livro após livro, e depois, quando não havia mais livros, comecei a escrever.